Oi, amores, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um dia de aula. E para começar a nossa aula, eu quero que você olhe pela janela e fale para a tia como está o tempo hoje, se está nublado, chuvoso ou ensolarado. E depois, responda qual dia da semana é hoje, tá? Eu aguardo vocês. Agora, amores, nós vamos falar sobre a família das vogais. Nós sabemos que no nosso alfabeto tem uma família bem legal que se chama a família das vogais. São as vogais. Hoje, nós vamos aprender uma letrinha que faz parte das vogais, que é a letra E. É, muito bem, a letrinha E. Podemos escrever várias palavras com a letra E. E hoje, vamos conhecer muitas coisas sobre a letra E. Vamos lá? Esta é a letra E. Ela faz parte do nosso alfabeto e também da família das vogais. Com a letra E, podemos escrever elefante, escada, estrela, escova. E para pronunciar a letra E, a gente fala E para traçar a letra E, no trigo ou no fubá, você usa o dedo indicador, faz um pauzinho para baixo, agora corta três vezes. Olha só como é que faz. Não é legal? E para traçar uma folha de papel, você faz um pauzinho para baixo e corta três vezes. E na atividade de hoje, você vai tentar fazer o gesto e o som da letra E. Em seguida, vai tentar traçar a letra E no trigo ou no fubá. E logo após, você vai tentar traçar a letra E em uma folha de papel. E quando tudo estiver prontinho, você manda para a tia e para os coleguinhas, tá? Um beijo, tchau!